Bom dia a você que acompanha a programação da NBR hoje pela manhã. Falamos diretamente do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, onde, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro se submete à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. A movimentação por aqui é bastante tranquila, mas há muitos jornalistas, a imprensa toda reunida para acompanhar a situação do presidente. Ele entrou na sala de cirurgia hoje, por volta de seis horas da manhã, para se submeter a esse procedimento, que tem como objetivo retirar a bolsa e religar o intestino delgado ao intestino grosso. Jair Bolsonaro dependia da bolsa de colostomia desde setembro do ano passado, quando sofreu um atentado na cidade de Juiz de Fora, na condição de candidato à presidência da República. A facada que ele levou perfurou o intestino grosso, o intestino delgado também sofreu três pequenas lesões e, por isso, ele dependia dessa bolsa de colostomia. O procedimento hoje é considerado mais simples do que os procedimentos anteriores, pelos quais ele já passou. Ele fez duas outras cirurgias anteriores, mas esse procedimento é considerado mais simples porque não se trata de uma situação emergencial. Ontem, o presidente deu entrada aqui no Hospital Albert Einstein, realizou alguns exames laboratoriais e também exames de imagens, que, segundo a equipe multidisciplinar que cuida do caso, apresentaram resultados normais e, por isso, a cirurgia foi confirmada para hoje pela manhã. Ontem também, aqui já internado no Hospital Albert Einstein, o presidente gravou um vídeo para as redes sociais em que ele agradeceu o apoio e as orações, disse estar tranquilo, falou também na expectativa do dia de hoje e, muito religioso, afirmou que Deus estava no comando. Vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Olá, amigos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e depois a vocês pelo mandato que, ora, eu exerço em Brasília. Passamos uma semana em Davos, em contato com chefes de Estado, economistas, empresários, o mundo todo. No meu entender, foi um sucesso. Tenho certeza, todos gostam do Brasil. O Brasil será uma grande nação, com toda certeza. Retornamos a Davos, então, na madrugada de sexta-feira e, depois do almoço, aquela barbaridade lá em Brumadinho, Minas Gerais. Algo que afeta a todos nós e nós somos solidários aos familiares das vítimas. Bem, no dia seguinte, sábado, sobrevoamos a região e o nosso time de milírios já tinham tomado suas providências no sentido de buscar melhorar a dor dos familiares, bem como dar apoio aos sobreviventes, entre outras coisas. Tivemos também, obviamente, partiu na frente o governador de Minas Gerais. Bem, hoje, domingo, vamos de manhã para São Paulo. Estou aqui em São Paulo, no Albert Weissen, onde amanhã, a partir das sete da manhã, eu devo ser submetido à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de três horas, mas, se Deus quiser, correrá tudo muito bem. Eu muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, e obrigado também pelas orações. O Brasil é nosso. Também na manhã de hoje, o general Hamilton Mourão assumiu a presidência da República interinamente pelas próximas 48 horas. Esse período coincide com o período em que o presidente Jair Bolsonaro ficará no centro de terapia intensiva. Assim que ele for encaminhado ao quarto, ele reassumirá a presidência da República. Uma estrutura de gabinete foi montada aqui no Hospital Albert Einstein em uma sala contígua ao quarto do presidente Jair Bolsonaro para que ele possa despachar com os ministros e auxiliares mais próximos. Uma das principais preocupações de Jair Bolsonaro é justamente a situação na barragem de Brumadinho, que rompeu durante esse fim de semana. Ele tem mantido contato permanente, inclusive ontem aqui, enquanto esteve internado, com o gabinete de emergência que foi montado no Palácio do Planalto. Ele tem conversado principalmente com os ministros de Minas e Energia e também do meio ambiente. Você acompanha todos os desdobramentos da cirurgia do presidente Jair Bolsonaro aqui na TV NBR. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto